Você faz parte da minha canção Um dia tenho pra te dar Tenho rique em energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo No foguete alegria Quem for criança pode entrar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com patati patatá Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos do meu coração Amigos, amigos Amigos do meu coração Você faz parte da minha canção Da minha alegria, do meu coração Você faz parte de tudo que eu tenho na vida Acordo um bom dia, tenho pra te dar Tenho rique em energia pra gente brincar Brincar de viajar pelo mundo No foguete alegria Quem for criança pode entrar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com patati patatá Com patati patatá Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos, amigos Amigos, amigos Obrigado.